Oi gente, beleza? Tá frio pra caramba hoje, tá nevando muito, eu coloquei o lixo pra fora de mãe e não tava nevando tanto, né? Só que os lixeiros acabaram não levando, não sei porquê, né? Eu vi eles passando, né? Eu coloquei até no meu stories e fui olhar lá agora, pela janela, o lixo tava lá caído, né? Vai saber porquê. Aí eu vou lá agora e vou mostrar um pouco pra vocês como tá a tempestade de neve hoje. Mano, olha isso, velho. Olha isso, mano. Tanto de neve que tem... Olha a porta, velho. Tira a foto aí, amor, depois você me manda. Mano, é muita neve, velho. Fazer um stories aqui. Olha a tua de neve na porta, mano. Caraca, velho. Levou só um pouquinho. Olha esse carro como tá cheio. Levou só um pouquinho. Só levou um pouquinho, só, velho. Só levou um pouquinho hoje. Olha, olha a trilha aqui que os caras fizeram de coisa pra... Nossa, olha essa tempestade, velho. Deixa eu ir rapidinho, catar o lixo ali. Que se os caras da mãe não levaram embora. Aqui, ó. Por tudo aqui, as garrafas. O cara passou pela lixeira e não tacou, velho. Olha isso, olha essa tempestade de neve, velho. Nossa, tá nevando muito. Mano, tá... Nossa, velho, tá muito forte. Deixa eu ir. É pra me levar ali os barulhos de lixo, mano. Olha se eu consigo chegar ali. Tô afundando meus botas na neve. Parecendo aqueles documentários. Mano, vai ficar aqui, velho. Na moral, olha isso. Olha minhas botas, velho. Cê tá doido. Que isso tá merda aí. Mano, olha tanto. Cê é doido, velho. Eu não voltava pra dentro ainda não. Cê é doido, velho. Mano, olha tanto de mel aqui. Ave. É bonita a hora que cai, mas depois... Depois ficou uma merda, velho. Vai ficar tudo isso aqui. Vai ficar tudo sujo, mano. Nossa, deixa eu mostrar de novo como tá ali. Olha ali minha bota como tá. Daqui a pouco vai começar a girar aqui o corpo. Tá muito frio hoje. Olha isso. Nossa, a rua tá cheia de neve, velho. Tudo cheio de neve. O pessoal tá tirando a neve dos carros ali. Nossa. Tá muito forte a investagem hoje. Tá doido. Os lixeiros também não levaram ali os lixos do pessoal ali. Nem aqui também. Nossa. Passando uma beira ali. Nossa, cê tá doido. É difícil até prender, mano. Nossa. Eu vou entrar que o meu pé tá gelando, velho. Tá congelando o meu pé, velho. Cê tá doido. Olha isso aqui no carro. Cê tá doido, mano. Muita neve. Que bosta. Vamos entrar, velho. Nossa, mano. Mano, esse daqui foi muito engraçado. Mano, você não fechou a porta, mano? Vai entrar neve aqui dentro de casa. Olha a barreira de neve. Olha isso. Cê tá doido. Nossa, vamos fechar aqui que já encheu de neve aqui a casa. Coragem, eles ainda não fizeram sair. Cê tá doido, mano. Olha isso aqui que tá muito cheio de neve. As botas. Vou tirar agora as roupas aqui que tá... Tá tudo cheio de neve, mano. Eu só quis mostrar pra vocês aí como que tá tenso hoje. Ninguém foi trabalhar. As poucas pessoas que foi trabalhar devem ter voltado do trabalho, né? Porque, mano, tá muito pesada a neve. É isso aí. Eu já tirei as roupas ali. Coloquei ali perto do enriquecedor pra secar um pouco. Mas o gelo ali da bota já tá derrependo. É isso aí. Eu só quis gravar aqui pra mostrar pra vocês como que tá sendo tensa essa tempestade aqui, né? Quando parar, acho que só vai parar à noite. Só amanhã. Aí eu mostro de novo como vai estar a azul. Normalmente fica tudo sujo, tudo feio, né? Ai. Quando cai a neve, é bonito. Depois. Acho que foi isso. Só vai só fazer isso. O Robert. Beleza, gente? Se você gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal, beleza? Que eu mostro um pouquinho do que a gente vive aqui nos Estados Unidos. Valeu. É nóis. E eu sou o Instante. Oxi. 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 Oxi.